Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh! Aeredo! Não tem um 10 minutos! Mas tem agora! Undo活ando Isso é um 4 minutos! Esse um 5 minutos atrás! Oh! 情on que é um 8 minutos! Vamos aos anos! Vai, vem! 1,200,200. mais um 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 . 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 1 1 1 1 1 1 1 ah 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 é a no l 있지만 ah 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 é a não é a no e a no 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 o a o Eu conheço o que você pensa Eu conheço o que você sabe Ele, ele, ele Mas eu estarei 60% mais aqui, porquê está aqui? 60% mais aqui, porquê está aqui na HRG? E aí! Eu não sei! Eu não sei! Ah! Another Monday Ride! Tchau, tchau.